ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Incerteza, Câmara decide, caçação de prefeito afastado e população de Iranduba teme administração fraudulenta. Em Parintins, polícia investiga caso de estupro de criança de 6 anos. Em Nova Olinda do Norte, superpopulação de jacarés preocupa ribeirinhos e vários ataques foram registrados. Aqui na capital, dois homens são presos por tráfico de drogas na Zona Sul. Procon fiscaliza a aplicação da lei que isenta consumidores de estacionamento em shoppings da capital. Venda de carros novos cai, enquanto o mercado de usados está aquecido aqui em Manaus. Seletiva pretende revelar novos talentos da ginástica rítmica aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em Iranduba, a comissão de vereadores que analisa o pedido de cassação do prefeito afastado Chinay que Medeiros devem ouvir empresários nos próximos dias. E vai ser preciso correr, porque falta pouco mais de um mês para o prazo de análise terminar. O processo de cassação vai continuar. A decisão tomada na semana passada já foi levada ao advogado do prefeito afastado. Agora vão ser ouvidas testemunhas, entre elas, 12 empresários. E esperando mais ferramenta do Conselho do Tribunal de Contas para a gente acolher nesse processo. E emprestar informação de onde for preciso para a gente acolher muito mais nessa cassação. O presidente da comissão diz ter tido a casa assaltada no mesmo dia em que decidiram dar continuidade ao processo. Cerca de 10 mil reais em prejuízos, além de documentos, teriam sido levados. A comissão tem até o dia 26 de fevereiro para dar uma resposta à sociedade. Por enquanto, a administração da prefeitura quer enxugar os gastos. Em dezembro, o orçamento fechou em cerca de 8 milhões de reais, justamente para o pagamento do 13º de funcionários. E em janeiro, a prefeita quer abater ainda mais esse valor, além de dar andamento às obras inacabadas do município. Essa folha do município precisa enxugar mais. E nós temos uma folha exata a partir do mês de fevereiro, porque as nossas aulas ainda vão até dia 22 de janeiro agora. Então, até dia 22, nós ainda temos comissionados, contratos, porque não adiantava tirar esse período de 57 dias e mais os restantes que faltam, vamos supor, dois meses. E a gente ia prejudicar o ano letivo. Então, o que eu fiz? Dar continuidade e a partir do dia 22 de janeiro, que encerra as últimas escolas do ano letivo, nós vamos assim tirar todos os comissionados. Em 57 dias de mandato, Maria Madalena diz que já conseguiu realizar obras, como melhorias na rede de esgoto e no serviço de limpeza e entrega de praças. A prefeita, em exercício, agora espera a decisão da comissão. A população pode vir, o Iranduba em peso, não caça. Quem caça é a Câmara. O prefeito afastado, Shinaik Medeiros, está preso no Batalhão de Policiamento Especial desde o dia 10 de novembro. Suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações que somam 100 milhões de reais, ele e mais quatro pessoas foram detidas na Operação Cauchy do Ministério Público Estadual. Uma semana depois, a Polícia Federal também realizou uma operação para investigar o desvio de recursos federais no serviço de transporte e educação no município. Em meio da crise política que se instalou em Iranduba, uma ponta de esperança renasce nos moradores com a nova administração. Mas ainda há muito receio de que as coisas voltem a desandar. Todos os prefeitos que entram, nenhum não melhora nada. Esse é um jeito. Melhorou mais. Em termos de lixo da rua, não tem. Como está recente, a nova administração está indo. Vamos ver depois, com o tempo, como é que vai ficar. A empresária Nair Queiroz Blair, presa no último sábado, foi levada hoje para um presídio aqui da capital. A repórter Laila Pereira traz as informações. Amaral, a empresária Nair Blair foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino da BR-174 no fim da manhã de hoje, depois de fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Nair foi presa no último sábado no aeroporto Eduardo Gomes. Ela é investigada em um esquema de desvio de recursos do Ministério do Turismo na ONG administrada por ela. Nair já é investigada por um esquema de compra de votos nas eleições de 2014. Os advogados informaram que já solicitaram a revogação da prisão para que ela possa responder o processo em liberdade. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. E a juíza federal Jaisa Frasch pediu hoje à tarde informações à Polícia Federal sobre o depoimento da empresária Nair Blair. Ela adiou para amanhã a decisão sobre o relaxamento da prisão solicitado pela defesa. Em Nova Olinda do Norte, na região do Rio Madeira, uma grande quantidade de jacarés no Rio Curupira vem preocupando pescadores, como nos mostra o repórter Jackson Salvaterra. A seca do Rio Curupira é visível. Aqui no porto, pequenas embarcações chegam a todo momento. O rio dá acesso a várias comunidades ribeirinhas. E nos últimos meses, a situação é essa. Embarcações com dificuldades para navegar. E a morte dos peixes também aumentou. Estão morrendo na lama, os peixes, tucunaré, carauaçua e outros e outros peixes. Esta oferta de peixe, além dos pescadores, atrai também os jacarés. E aqui neste lugar, a quantidade é tão grande que não conseguimos contar quantos tem num só lugar. Até aqui onde nós estamos, viajamos cerca de uma hora de bote. Aqui a gente percebe o tanto de jacaré que existe no lago do Curupira. Ao tentarmos nos aproximar, este grupo mergulha. Agnaldo conta que já teve parentes atacados por jacarés. E é à noite que o perigo aumenta. Já mordei o meu sobrinho, meu primo e muitas das vezes a gente não pode colocar nem uma malhadeira para pegar nosso alimento que ele destrói. Para o presidente da colônia dos pescadores, o único meio para tentar diminuir a quantidade de jacarés na região seria o manejo. As autoridades do nosso estado, do nosso país, já deveriam ter feito alguma legalidade para a questão do manejo do jacaré, que é uma das coisas que ia deixar a gente mais tranquilo. Por acaso, na época do defeso, o que se poderia fazer? Poderia se tirar o jacaré, porque o jacaré tem mercado. De acordo com os moradores da região, os jacarés aparecem em grande quantidade devido à seca do rio. E em Parintins, os casos de estupro têm preocupado as autoridades. As informações com Tadeu de Souza. Amaral, a polícia está à procura de um homem que no princípio da noite de ontem tentou estuprar uma criança aqui no bairro da União, zona sul da cidade de Parintins. O acusado chegou a ser cercado pela polícia, mas conseguiu furar o cerco e fugiu. Um outro caso de estupro está sendo apurado na delegacia da mulher. A vítima tem seis anos de idade e o acusado é o próprio avô, um homem de 70 anos. Com este idoso, na mesma casa, conviviam ainda mais quatro crianças. O núcleo da mulher informou que essas crianças serão submetidas a exames para apurar se as mesmas também não foram estupradas pelo avô. Primeiramente, ouvir essa criança para que o relatório seja encaminhado para a delegacia e, posteriormente, encaminhar essa criança para que seus traumas vivenciados possam ser trabalhados por uma psicóloga. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tadeu e Jaque. Na capital, a polícia prendeu uma dupla por tráfico de drogas em flagrante. Os dois se preparavam para fazer uma entrega. Matheus Alves, de 18 anos, e Simon Lima, de 32, foram presos ontem em frente a um shopping na Zona Sul. Os policiais chegaram até os suspeitos depois de denúncia anônima. Nessa denúncia anônima, informou com detalhes que haveria uma transação de drogas nas proximidades do estúdio 5. Os policiais se deslocaram até o local e, com sucesso, fizeram abordagem no veículo que foi fornecido. Com eles foram apreendidos um carro e dois quilos de maconha do tipo skunk. Um dos suspeitos já tinha sido condenado. Segundo as investigações, Simon Lima já tinha passagem pela polícia. Em 2007, ele assassinou um adolescente. O motivo seria a disputa pelo tráfico de drogas. Ainda segundo as investigações, ele é o gerente de um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, que está preso no Rio de Janeiro. O Simon, ele é um gerente, né, desse líder da facção que é o Arapapá. Ele já foi preso em 2013 pela DEPRE. Posteriormente, com o alvará de soltura, ele conseguiu fugir até o Rio de Janeiro. A dupla vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Veja daqui a pouco o Procomulta Shopping por descumprir lei de isenção do estacionamento. E ainda, movimento fraco faz preço da gasolina baixar nos postos de Manaus.